Salve rapaziada, vai Guaragão da área começando o outro videozão e sejam todos muito bem-vindos, família, hoje, ó, chama, estamos aqui em Rolândia, estamos na MJ, motos preparações, eu vim aqui gravar com a varetinha, rapaziada, muita gente perguntando dessa moto, muita gente querendo saber sobre essa moto, então, viemos aqui, vamos estar desenrolando tudo com vocês, eles vão falar tudo que a gente pretende fazer nessa moto, que na verdade, a gente vai fazer, vou estar passando todo, tudo, tudo, porque assim, rapaziada, essa moto aqui, ela foi o começo de tudo no canal, tá ligado, então assim, todo mundo quer saber da moto, porque a moto sumiu, para onde a moto foi, se eu vendi, tá ligado, e não é nada disso, a moto está aqui, apenas, infelizmente, acabou quebrando o motor, tá ligado, e como a gente estava aqui, já veio, já trouxemos aqui para a MJ, a gente estava testando a moto aqui perto, então, já aproveitamos para o Semi, deixamos a moto aqui, rapaziada, tá certo, faz tempo, mas de lá para cá, aconteceu muita coisa, e acabou não dando, para mim, está desenrolando a moto, mas agora, enfim, a gente conseguiu, vamos estar montando, vamos estar mostrando tudo, 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 em detalhes para vocês, já chega fortalecendo naquele like, se inscreve no canal, meus parças, se vocês ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação, para vocês estarem recebendo todos os vídeos novos, e lá no Instagram, já tem muito conteúdo, rapaziada, primeiro link da descrição, está na tela, só encosta, a fotinha mais chave, história mais da hora, é lá no Instagram, bora trocar uma ideia sobre a varetinha, tamo junto, partiu! A galera que está direto, 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 cobrando sobre a varetinha, família, a varetinha está aí, rapaziada, está aqui, na MJ Motos e Preparações, em Rolândia, está com o motor fundido, está clonada, como vocês sabem, então, muito em breve, a gente vai estar resolvendo tudo isso, tá? Primeiro passo aqui, rapaziada, que eu vim desenrolar em Rolândia hoje, é o que a gente vai fazer, quais peças nós vamos comprar, tá? O projeto do motor dela vai ser um 190 no Alco, que foi o projeto vencedor lá no Instagram, a gente fez uma enquete lá, 4 milímetros, 4 milímetros cursado, 160, 190, o 190 foi o ganhador, tá? 190 no Alco, eu quero montar no Alco. E esse vai ser o projeto que a gente vai montar aqui, rapaziada, como eu já falei para vocês em outras ocasiões aí, muita gente não tem visto muito o canal, porque a moto sumiu do canal, e a galera está achando que eu vendi a moto, que eu fiz alguma coisa, não, rapaziada, a moto está aqui, olha como que está a moto. Não sei se vai focar, rapaziada, mas aí, está toda, toda, toda empoeirada, mano, ó. Eu não vejo a hora de tirar essa moto, rapaziada, olha isso aqui, olha o tanque da moto, mano, olha esse tanque como está. Então é isso, rapaziada, muito em breve a gente vai estar finalizando essa moto. Ó a rabeta, mano, olha isso aí. E assim, eu quero ver se eu pinto ela também, tá, rapaziada? Se vocês quiserem deixar dicas aí de cor, do que a gente vai fazer, eu quero mandar um projetinho diferenciado nessa varetinha aqui, família. Não sei se vai ser vermelho, confesso para vocês que eu não sei. Estou pensando algumas coisas aí meio diferentes, tá? Como vocês sabem, o motor dela, as tampas vai ser grafite com alguns cromos, parafuso em inox, tá? Os parafusos, inclusive, foi a Clown Motopeça que mandou para nós aquele kitzão top em inox. Então a gente vai estar lançando tudo, tudo, tudo nessa moto. Vou mostrar o motor dela para vocês verem ali e vou trocar uma ideia com o Júnior também sobre o que a gente vai montar e como vai ficar isso, tá, rapaziada? E durante os vídeos aí, eu vou passando para vocês quanto a gente vai gastar, todos os detalhes sobre montagem. A gente quer fazer um negocinho bem diferenciado para que vocês assistam e gostem, tá? Aqui, tá, a startinha, rapaziada, como vocês sabem, a startinha está rolando uma ação dela lá no meu Instagram. Apenas R$0,99 você pode ganhar essa moto aqui, completíssima. Vai com todas as peças que estão na moto, vai com todas as peças originais, apenas R$0,99 você pode ganhar essa moto aqui. Se você ganhar, você pode pegar a moto ou R$12.000 no Pix, tá? Se você pegar a moto, eu vou levar ela na sua casa, vamos fazer uma festa, vamos fazer um negócio diferenciado. Frentona da Titan, que a gente colocou nela, como vocês podem ver, a moto é isso aí, rapaziada. A moto é 0, 0, 0, escapamentão, você está ligado que é o Dory. A moto é simplesmente linda, tá, rapaziada? A moto é linda, 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 vale a pena. Apenas R$0,99 aí, vou deixar o link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado. Se vocês puderem, se você tiver R$0,99, invista, que eu tenho certeza que vai valer a pena. O Vareta está aí. Na verdade, aqui, eu não sei nem o que falar, rapaziada. Do mesmo jeito que a gente desmontou, tá? Faz tempo, né, mano? Mano, não é quebrou esse motor em setembro, outubro, eu acho? No ano passado, né? É, mas faz uma cara, mano. É verdade, tem as datas tudo certinhas. Enfim, pode falar. O motor está aí do mesmo jeito que a gente desmontou aquele dia. O motor está aí do mesmo jeito que a gente desmontou aquele dia. Eu quero montar, mas eu quero já fazer um projeto novo. Vamos ver, ele fez a enquete lá do 70 ao 190, não foi o 190? Foi o 4mm, o 4mm, o 4mm cursado, 160, 170, ou 190, o 190 venceu, no álcool. É, aí ele foi lá, fez a enquete, acho que 190 ganhou, né? 190 no álcool ganhou. 190 ganhou, aí ele falou, mano, deixa a congelada aí, deixa tudo guardadinho aí, que a gente vai fazer. Aí ele falou assim, ó, tem uns conteúdos aí pra desenrolar, mas assim que eu desenrolar, a gente vai mexer nesse motor. É, o negócio aqui, quem segurou foi eu, né, mano? E assim, eu acho que também, tipo, se fosse só por montar, nós montava, né, Júnior? Mas nós já queria fazer um negocinho diferenciado, né, mano? Diferenciado, né? Já aproveita que o motor está desmontado tudo, já pega e faz e já era. Na verdade, a primeira vez foi montado o 3mm, porque era o kit que você tinha ganhado. Mas foi o nome. Ah, é verdade, eu tinha ganhado da Auto Giro, né? E a gente já queria fazer uma preparação diferente no motor, né? É, é verdade. Aí ele falou assim, mano, eu tenho kit e eu tenho que montar o kit pra mostrar pra rapaziada que o kit impara. É, é verdade, foi isso mesmo. Pra mim fazer conteúdo, certo? E, mano, o kit tá aqui, tá rodando até hoje, normal. O que estragou foi a biela. Na biela, nem a biela. Foi o rolamento da biela. O rolamento da biela que estragou, entendeu? E, tipo assim, fora isso, o motor tá perfeito. Válvula, comando, derrequeiro, não deu nada, o motor tá perfeito. Só o rolamento. Se quisesse, era só trocar o rolamentinho ali. Só trocar a biela, né? A biela também. Trocou a biela, eu vou poder montar o kit. Certo. E, como eu falei pra rapaziada que a gente vai montar agora o 190 no álcool, que foi o que venceu lá no Instagram. É, lá na enquete. É. O que que a gente vai precisar comprar? Fala mais ou menos pra rapaziada, pra gente poder montar isso aí. A gente vai montar com o pistão 64,5, que é o pistão do 190. Se você for comprar hoje em dia no Mercado Livre, um kit aí, o pistão que vai vir no seu kit aí dos 150, vai ser um 64,5. Isso aí vale pra bololô, pega dos caras do molecada que a gente anda hoje em dia. Então, aqui de primeiro início, eles já vão saber que o pistão é 64,5. Agora, o curso, esse aí vai ser segredo nosso. Mas é... Vai ficar da hora. É, vai ficar um negocinho diferenciado. Mas a gente vai colocar com um cilindro diferente também, né? A gente tá colocando, vai colocar aquele cilindro de cortada, tá ligado? Aham. Vai ficar um projetinho diferenciado, né? Vai ficar mais... Tem algum assim já no YouTube, não? Você viu algum assim? Tem, tem. Desse motor nosso que a gente vai montar? Ah, então eu não vou querer mais. Ele é acessível, né? E fica bom, né? Ele fica bonito, né? O motor fica mais robusto. Robusto. Fica mais bonito. Ele vai ser mais magrito. É, olha. Aqui é o seguinte, rapaziada. Esse cilindro aqui, ó. A gente vai colocar um outro cilindro que é bem mais robusto. E é mais alto também, né, ô Júnior? A diferença de altura dele vai dar 7 milímetros. 7 milímetros de diferença. É, a diferença de 7 milímetros, né? E a gente vai... Aí nós vamos pegar e vamos jatear o motor inteiro, rapaziada. Pra lançar as peças tudo cromadas, os parafusos que vem. Feio, lançar peito de aço cromado que tá lá em casa, as tampas pintadas. Vai ficar um negocinho diferenciado e a motinha vai ficar bonita, né, Júnior? Vai ficar toque. Tipo assim, a gente não se preocupou só em fazer alteração no motor, mas em mudar em tudo. Você vê, as tampas que eram polidas, agora vai ser pintadas. Os parafusos que eram cabeça 8, vai ser tudo cabeça allen. Tudo allen. É, inox. Os cromas agora aqui vai ter que não tinha, entendeu? Até os parafusos, até Cuba do carburador na Cromo. Agora a preparação vai ser diferente, porque esse kit aqui, na verdade, a gente montou a primeira vez, que foi que você falou, não, monta esse daqui, porque eu ganhei. É, esse aqui é o que veio da... É, da Autogiro lá. Aí você ganhou... Se nós quisesse montar esse motor que nós tá montando com esse cilindro, daria pra montar? Sim. Daria pra montar? Sim, porque ainda tá bom. A única diferença no caso desse cilindro que a gente vai colocar do Paraguaio é a boniteza, que ele é mais robusto. Na verdade não, a altura, né? Ah, a altura, ah, entendi. E se a gente colocar a flange aqui embaixo aqui, entendeu? Vai mudar a posição do comando aqui, dos bracinhos pegando o comando, já vai dar diferença. Tipo, a gente poderia fazer um comando maior, só que daria muito mais trabalho. Ou a gente teria a opção de colocar um flange por cima e fazer um encamisamento. Tipo, ah, vamos lá, eu arrumo só. Se fosse usar esse cilindro. É, vamos supor, eu corto o outro cilindro lá, deixo ele com 7mm, 8mm, a altura que eu vou aumentar. Aí eu vou, faço aqui, faço o cilindro, aí a gente cola ele aqui bonitinho, parafuso aqui certinho, faz o encamisamento e coloca. Só que ia ficar aqui mais alto e ia ficar mais vestido, né? Entendeu? Tipo assim, é bastante trabalhoso, entendeu? Dá pra fazer também. Só que tipo assim, o outro não, o outro já vai vir mais cheio, já vai vir mais alto. As vezes o que você vai gastar aqui, vai gastar mais do que comprando um empregado. Aham, comprando o outro. Mas é isso aí, a gente vai mostrar tudo pra rapaziada, né mano? Fazendo os trampos, tudo passo a passo. Molecara tá ansioso pra ver a moto. Nossa, mano, os caras me cobram demais dessa moto, parça. Você é louco. Ah, direto lá no Instagram, molecara, manda mensagem aí, mano. O que que vai montar no modo mais? Ah, mano. Modo já tá sumida, não sei o que. Tô querendo trocar os aros também, rapaziada. Muito provavelmente eu vou tirar esse preto, vou tirar esse azul. Vai vir tudo diferente, galera. Eu tô pensando em colocar os aros Triherds, ou de repente os Monaco, ou de repente até uns da Viper, que eu vi, que é o Viper Street. Porém, pegar os dois dianteiros, tá rapaziada? Pra ficar um negocinho diferenciado, colocar os dois pneus fininhos nela e deixar daquele jeito. Vai ficar um projetinho diferenciado, essa motinha vai voltar muito bonita. Cubo não vai ser mais azul, a gente vai desmontar tudo, vai desenraiar. Como eu falei, colocar aros novos. Vamos pintar o cubo de outra cor, que eu ainda não sei o que que vai ser. Ou se a gente não vai pintar. Mas é só acompanhar no canal aí, rapaziada, que muito em breve vocês vão ver todos, todos, todos esses detalhes, tá? Pretendo trocar painel dela também. Muita gente pedindo painel digital nessa moto, então provavelmente vai vir um painel digital pra ela. Vamos ver pro Júnior? Ô Júnior, dá pra colocar painel digital na minha moto ali? Dá. Você manja fazer? Tem que adaptar, né? Mas vai funcionar? Lógico que vai funcionar. Não, porque os caras direto pedem pra mim colocar painel digital nela. Você compra lá e põe. Colocar tipo... Você já viu uns tipo Street Fighter, pá? Vi também. Tipo o da 160, da Titan. É, vem aqui lá e tem o queixo da Twister das novas. Também é bonito, viu? Esse eu não vi. Esse é o da Street Fighter. Se eu não me engano, é o da Street Fighter que tem um modelo assim. É? Queixo da Twister. Os caras estão com o cara vindo pra R$750. Demorou. Então é isso, rapaziada. Aqui tá a 99 do meu mano Diogo. Vou deixar o canal dele na tela, na descrição aí também. Se de repente vocês quiserem ver conteúdo de 99, só encostar no canal do Diogo, que ele posta bastante vídeo com ela. Instagram dele também tá na descrição. Motinha do moleque é zero, família. Olha isso, mano. Que motinha zero, rapaziada. Você está doido? Ele tá desenrolando o lance das rodas aqui. Aqui estamos com um protótipozinho. Daqui a pouco eu vou fazer um rolê nela. Vamos dar uma acelerada nela. Vou gravar pra vocês. E aqui o bagulho é louco, hein, rapaziada. Aqui é fera braba. Os caras estão desenrolando um vídeo aqui também, ó. Eles vão sair no soco já já gravando ali, rapaziada. Eu queria passar pra vocês. É isso, tá? Só pra atualizar mais vocês mesmo sobre a moto. A moto tá aqui. Nós não vendemos. Não fizemos nada. Não fizemos nada. Apenas tá com o motor quebrado. E como eu falei anteriormente, infelizmente, tá clonada também. Mas a gente vai tá resolvendo logo em breve. A gente vai tá resolvendo tudo dela. E vai voltar daquele jeitão que tem que ficar ligado. Comenta aí se vocês acham que vale a pena colocar um painel digital, galera. Muita gente pede pra gente tá fazendo isso. Não sei se combina nessa moto, tá, rapaziada. Mas deixa nos comentários se vocês quiserem. Você está ligado que nós desenrola. E a motinha vai voltar mais top do que nunca. Demorou, rapaziada? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Já vou efetuar a compra de todas as peças. Já vamos começar a meter marcha nesse projeto. E eu vou tá gravando tudo, tudo, tudo pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo que vocês vão ficar atualizados mais. O que muita gente sempre tá perguntando. Demorou? É isso, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.